Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no Zap, as informações são pelo WhatsApp, ok? Por favor, se você adicionar meu Zap, não adicione para ficar me pedindo aula no Zap, porque eu não dou aula no Zap, eu ensino no YouTube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não. Você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda, de música muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo. Sem mais delongas, tchau! Olá, meus amigos e amigas, hoje vou deixar para vocês mais um sucesso lindo do Amado Batista, O Meu Telefone. Uma canção que eu tenho certeza que vocês conhecem, canção que tocou muito e toca até hoje, né, música muito bonita, músicas do Amado Batista são simples, tanto é simples para tocar como para aprender a letra, a melodia já está na cabeça de todo mundo, e são músicas lindas, entendeu? Música muito bonita, muito simples e muito bonita. E eu vou deixar mais uma delas aqui para vocês. Tá? E você que já é inscrito no meu canal, você já conhece o nosso conteúdo, não é verdade? Já é um parceiro, então você já deixa aí os likes, tá? Você que chegou agora vai se inscrever, vai gostar da canção e também deixar seus likes. Esse é o meu telefone, você pode levar, pra quando sente sozinha, você pode ligar. Eu não quero tristeza, pra ficar do seu lado, ouça a minha voz, apesar que entre nós, sinto a felicidade. Me dou meu carinho, nem preciso falar, você já me conhece, basta ver no olhar, mas você já me disse, e não vai me esquecer, se liga o telefone, você chama, mas sim, amo você. Você é assim, eu também sou, toma conta de mim, meu amor, você é assim, eu também sou, toma conta de mim, meu amor, amor, Música me dou meu carinho, nem preciso falar, você é assim, eu também sou, não vai conta de mim, Meu amor, você é assim Eu também sou, não faz conta de mim Meu amor Fiz o meu carinho E preciso falar Você já me conhece Mas tá vendo o olhar Mas você já me disse E não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama Martim Diz que eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Meu amor Meu amor Bom pessoal Essa é mais uma canção bonita do Amado Batista Que eu estou deixando para vocês Espero que vocês gostem Deixem aí seus likes Se inscrevam e compartilhem Eu não sou cover Não sei imitar ele Eu canto com a minha tessitura Eu canto com a dele Admiro ele como artista Como pessoa É um profissional ótimo Tá bom É um cara que dá exemplo Até hoje a gente nunca viu Bagaceira nenhuma desse cara Então gente Eu espero que vocês gostem do vídeo Porque a canção é bonita Deixe seu like para a canção Tá Meu muito obrigado Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Tchau gente Tchau gente